Oi pessoal, bom, pra quem não me conhece, eu sou a Renata Monteiro. Eu vou participar do filme Palusa, representando o ateliê Fotografia. Vou dar uma palestra sobre projetos fotográficos, que são mais voltados para fotografia analógica, fotografia de filme. Eu sou formada em fotografia pela Panamericana, mas o meu curso foi totalmente digital. Sempre tive uma curiosidade muito grande para fotografia analógica, e aí abri o Alomógrafo em São Paulo. E eu fui trabalhar lá, foi onde eu conheci mais a fotografia analógica e me apaixonei. A câmera que eu mais gosto é a LCA, que a captura dela é melhor. A lente dela é uma lente de vidro, diferente das outras lomos. Mas isso eu vou contar melhor para vocês dia 11 de novembro, no filme Palusa. Vão rolar dois bate-papos comigo, um às 9h30 da manhã e outro às 16h30. Vamos participar, que vai ser um evento bem bacana, vai ter várias palestras bem legais. E vai ser bem interessante. É isso aí, espero vocês lá. E aí